Aí ele me fez sinal e falou, posso aí dançar? Ah, mas veja aí, não são profissionais, não fazem parte do programa? Não, são, é público que vem assistir o programa. Que fantástico, parabéns, e dança forró gostosinho, não? Danço, eles dançam bem, né? É, dançam bem. Ah, moçada bonita. É verdade. Aliás, você levanta sempre o público, né, essa energia e essa música, né? A gente tá sempre tentando trabalhar coisas diferentes, né, Olga? Eu tenho sempre um grande cuidado de não cair na mesmice, já que são 14 anos de carreira. Então eu tô sempre colocando ombolero mambo, forró eu coloco a vida inteira, desde o primeiro disco eu coloco forrós, porque uma que eu sou paraibana e adoro o ritmo, e eu fiquei dois anos sem colocar forrós no meu disco, e coloquei agora dois forrós. E essa música é tema da novela desse personagem fantástico, que é a Julia Lemitz, né? Então tá o maior sucesso, e a gente trabalhou Faz Amor Comigo, e agora esse forró que o Brasil inteiro tá apaixonado. E a genésia, o que será que vai ser o fim da genésia? É todo mundo querendo saber. É, eu acho que ela uma hora vai ceder. Vai. Controu duas pessoas, só que tá indecisa. Mas agora o personagem começa a crescer cada vez mais. Roberta, você tá com a mala pronta pra ir pra Portugal, é? Estou, quarta-feira que vem, estou indo pra Portugal. Vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar uma semana porque eu tenho três shows. Eu faço Lisboa, dois, e já começo pela Ilha da Madeira. É o meu primeiro show. Que maravilha. Ótimo. O público lá te adora também, né? Adora. Eu vendi com, acho, dez listas, mais de um milhão de cópias lá, e sempre fiz um belo trabalho, né? Na realidade, Portugal impulsionou minha carreira pra todos os países que falam a língua portuguesa. Então, o show que eu fiz nos Estados Unidos, foram pra brasileiros e pra colônia portuguesa. Acabei de vir o ano passado de Toronto. Fui pro Canadá, onde tem a maior colônia portuguesa, 450 mil portugueses. É, Austrália já convidou duas vezes pra realizarmos um show lá. É, Angola. Angola você também é muito bem recebida, né? Pois é, então, por onde a gente passa, pra cantar pra esse povo maravilhoso. Tanto é algo aqui há três anos, faz três anos que a Globo Polidor, junto com a gravadora, pede pra que eu faça um projeto, que é um projeto só de fados. Eu resisti muito, porque um, por causa da agenda, e outro, porque eu tinha que amadurecer isso muito bem dentro de mim. E agora eu tô realizando, eu volto de Portugal direto pra o estúdio, pra gente fazer um CD somente de fados. De fados? Que lindo! Os fados tradicionais, de Amália Rodrigues, dois fados que, é, da minha autoria. É, e a gente vai fazer o que há de melhor. Esse trabalho vai tá pronto quando, mais ou menos? Esse trabalho, como é um projeto, ele vai ser lançado em novembro. É, quando também o meu disco já, graças a Deus, vendeu o que tinha que vender, né? E, e é um grande projeto, entendeu? É um investimento muito grande, é um projeto que, pela primeira vez, a Universal vai lançar, mundialmente falando, né? Não somente em Portugal, Brasil. É, no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque a gente sabe que o mundo adora, adora fado. Inclusive, uma das pessoas que ama o fado é o Bill Clinton. Ele é apaixonado por fado. Eu tava lendo, tá, semana, nos jornais, ele gosta muito de fado. E ele vai tá aí no Brasil, aí, no final do mês, agora, de agosto, ele vem pra cá também. Outra vez, né? Porque ele acabou de... Já acabou de vir, já tá voltando. Então, esse é um projeto seríssimo na minha carreira, que eu vou fazer com muito carinho. É outra técnica, o fado, e... É uma coisa que você grava direto, entendeu? Não é o nosso disco que a gente grava, tem a base, para... É direto com o pessoal e tudo bem. Seja lá o que Deus quiser. Agora, hoje nós já estávamos falando aqui no programa, estamos perguntando pra população sobre o TV Pirata. E é assustador, o número de pessoas respondendo pelo 0300, a última parcela que eu dei, 74% das pessoas compram CD Pirata. As pessoas... 74%. Aqui a plateia também se manifestou que compra, e a produção tá me informando que tá permanecendo o mesmo índice, 74% compram CD Pirata e 26% não. Quer dizer, esses números precisam se inverter. Nós estávamos falando aqui com o João Carlos, que é o presidente da associação. Então, como é o nome da associação mesmo? Me ajuda agora que eu não tenho aqui. Isso. A... A... Apedi. Apedi. É... Como é que se resolve isso? Você é uma das mais pirateadas do Brasil. Pois é, eu só tenho 11 milhões e poucos de cópias vendidas mesmo. Eu tenho muito mais de 12, 13 milhões de... 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 A gravadora tem um custo altíssimo do disco, então aí paga-se impostos, paga-se toda a produção do disco, os funcionários e tudo mais. Para a gravadora, por exemplo, a Universal, nós já conversamos nisso, baixar muito o disco, jogar um disco de uma produção lá embaixo, é uma coisa que eles tentaram e não conseguiram. O CD pirata é um roubo geral, porque o cara não paga imposto, não paga nada, lojas de disco fechando, as pessoas sem emprego, perigoso para a gravadora, gente sendo mandada embora. Para você ter uma ideia, a Universal, que é a número um no país, acabou de mandar 20 pessoas embora, embora por causa desse efeito de pirataria. Quer dizer, é uma coisa muito grave, agora as gravadoras têm que se unir e tentar fazer alguma coisa. Pelo menos voltar para o antigo vinil, porque eu nunca vi, neguinho, piratear vinil. É verdade, vinil não pirateia não. Vamos fazer vinil outra vez, porque aí todo mundo se salva, porque vinil não dá para piratear. Piratearam, acabaram com a cassete, com a fita cassete, estão acabando hoje com o CD. Agora eu nunca ouvi falar, só eu vendi quase 2 milhões no primeiro disco de vinil, eu nunca ouvi falar que pirateavam vinil. Será que com a modernidade de hoje, será que já não se pirateia, não se pirateia, como é que a gente poderia colocar no futuro aqui, pirata? Nossa, é complicado falar essa palavra, não saiu. É, eu acho, eu não sei, eu não sei dessa tecnologia, eu acho que é primário até o vinil, entendeu? Eu acho que a tecnologia agora avançada é o CD. É, não sei se conseguiriam fabricar novamente vinil. Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. E é outro custo, né, também tem tudo isso. Fica bem mais barato. É bem mais barato. É claro. Então eu fico muito triste, porque eu estou vendo pessoas, lojas fechando, pessoas sem seus empregos, nós pagamos impostos. O compositor é super prejudicado, graças a Deus, a Zezé e outros compositores, eu, ainda tenho uma fonte de renda que é o show. E o compositor que não tem fonte de renda nenhuma, que sobrevive disso, está passando necessidade por causa da pirataria. Ontem eu passei perto da Paulista e falei para o motorista, dá uma paradinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha se tem disco ali da Roberta Miranda. Porque se tiver o disco da Roberta Miranda, eu desço, pego os discos, quebro e vou embora. E ainda chamo ele de ladrão. É perigoso. Você já fez isso? É perigoso, já fiz isso, já cansei de fazer isso. É perigoso, é perigoso. Mas eu faço isso, comigo não tem problema. É que dá uma raiva muito grande. É uma raiva, o cara vem, é a mesma coisa que enfiar a mão no seu bolso, entendeu? E arrancar o seu dinheiro. Está roubando o artista, está roubando o Brasil. É. Roberta, eu sei que eu tenho que te liberar, você está ocupadíssima, mas obrigada por você. Eu que agradeço a satisfação de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu adoro. Também. E pelo menos é uma hora de matar a saudade. Matar a saudade. Porque a gente tem um que se vê tanto trabalho. Vamos conversar, vamos jantar, vamos almoçar, nunca é possível. A gente se vê para o momento que estava vendo o programa. É verdade. Eu vou dar um pulinho lá, volto cá, daí você já prepara uma para cantar para a gente? Está ok, claro. Então está. Até já. Roberta Miranda, linda.